Márcia, que confortável esse roupão, hein? Que gostoso! Ah, ele agora pro inverno é uma opção assim maravilhosa pra quem sente frio. Ele é bem quentinho, sedoso, né? Você viu o toque, né? Nossa, muito bom! Olha, lindo demais! E qual é o preço, Márcia? Olha, esse aqui, à vista, é R$ 49,90. Não é só o roupão que tem aqui na loja, tem outras peças bacanas, interessantes e bonitas pra você ficar ainda mais atraente pro maridão ou então deixar sua casa muito mais aconchegante. Márcia, conta pra mim aqui sobre essas peças que eu achei, assim, chiques demais. Essa é uma manta nova agora pra você decorar o seu sofá, né? Depois de usar aquele roupãozinho bem quentinho, bota uma mantinha pra decorar junto com a almofada igual. Ela dupla face, você pode usá-la dos dois lados e combinar com a sua decoração, que tem várias opções de temas também, que nem o roupão, né? E olha só, Márcia, que acabamento diferenciado nesta manta. Também tem a almofada que é pra combinar, mas você vende separadamente. Vendo, olha, só a capinha, gente, é R$ 12,60, hein? R$ 12,60? R$ 12,60, é. Olha, se você não quiser levar o enchimento, que custa só R$ 9,90, não faz mal. Você usa o seu enchimento e leva a minha capinha. Gente, tô com o queixo caído. Então, R$ 12,60 e tem ainda essa manta pra você enfeitar a sua casa. Qual o preço, Márcia? R$ 88,00. Esse aqui tem o dos carros, tem o do Flamengo. Mengo, mengo. Olha, tem a Marie, pras meninas, mais românticas, mais delicadas. E tem essa adolescentezinha que tá super pra frente agora, que tá usando, né? Monterraz. Preço pra gente que quer, claro, aquecer nossos filhos neste outono e inverno. Isso aí é R$ 159,00, pelo Rachel, original, tradicional, é maravilhoso. Divide em quantas vezes? A gente divide no cartão de crédito, sem juros, até seis vezes. Seis vezes. Então, falamos do cobertor, você quer decorar o quartinho do seu filho, quer mudar a cortina, tá muito velha. Ah, ninguém merece, né, Márcia? Promoção aqui também, porque Copa do Mundo, você quer enfeitar a casa toda, quer chamar os amigos para assistirem com você os jogos do Brasil, de um zil. Então, fala pra gente sobre essas cortinas. É, a gente tem cortina agora na promoção, chegou bastante cortina ali, bastante variedade de cores, preços também variados. E se não tiver pronta, a gente fabrica pra você, o tamanho e o modelo que você quiser. Vem pra cá. Tem que vir pra cá mesmo. Olha só o endereço, gente. Praça Getúlio Vargas, 169, pertinho aqui da rodoviária urbana. Quer ligar pra agendar uma visita da Márcia até a sua casa, pra fazer o orçamento da cortina? Lembrando que tem aquela cortina que, olha, é o show. É o 2521-1976. Aquela cortina que desce, desliza, é o máximo. Que vira até um projetor. Viva, tá em tempo ainda, né? Dá tempo de levar um telão, chamar os amigos. Olha, pode me chamar e abrir lá também. Com certeza, vamos torcer pelo Brasil. Viva, tá em tempo ainda, né?